O que é que eu venho aqui, eu acabo sendo o ideal de alguém, como se dividíssemos uma fantasia, mas robôs tem fantasia, Shuit, eu tenho um favor para pedir a você, é um pouco vergonhoso, mas você é o único que eu posso pedir isso, por favor, não peça nada muito, por favor, que tipo de favor é esse, bem, Shuit, você poderia por favor formar um par romântico comigo, what? Ah, direto no ponto, um par romântico, eu esperava que as pessoas iriam ter esse tipo de fantasia, mas o Keeble não faz o menor sentido, ele foi o mais direto até agora, alguma coisa não está certa, Ele não fez nenhuma confissão ou pediu para eu sair com ele, ele disse direto par romântico, que estranho, tão estranho quanto ele está ficando vermelho de vergonha, sendo que ele é um robô, Como pode ver, eu sou um robô, e eu não tenho vergonha disso, mas Eu ainda tenho que experimentar o sentimento do amor, até humanos crianças já sentiram isso Eu acho que você não sabe exatamente o que os humanos crianças estavam sentindo, mas não era amor, você está dizendo que quer sentir a experiência dessa emoção comigo? Sim Humanos sentem amor de maneira muito preciosa, é um mundo incrível quando eles têm esse sentimento, eu também gostaria de sentir esse amor, você poderia por favor me ajudar? Hum, então, você gostaria que eu agisse como seu amante, certo Keeble? Eu suponho que eu possa fazer isso, é, se ele não for pedir demais, mas é claro, se formos fazer isso, precisamos fazer isso sério, hã? Ou assim, qual foi a surpresa? Se você apenas fingir emoções, isso seria desonesto? Ah, ah, mas, eu não sinto amor por você, que você é legal e tal, mas, temos que amar uns aos outros incondicionalmente, temos que entender uns aos outros completamente, eu não posso fingir isso, nós temos que ir em encontros, ficar mais próximos um do outro, Então, ficaram o resto de nossas vidas juntos, ah, ok, você passou dos, dos limites agora, ah, eu falei numa hora que não era minha vez, ah, não, não, não é isso, é que, você não acha que tá pedindo demais por algo que é só um favor? But, mas, qual é o problema? Isso, está errado? Ou você acredita que há uma maneira mais fácil de sentir amor pelo outro? Ah, não sou eu que vou dizer isso, mas, você é um robô, cara! Não é isso, eu, o que eu estou tentando dizer é, por favor, me aceite, na saúde e na doença, para que eu possa saber o que é o amor verdadeiro. What the fuck, Kibble, eu não vou me casar com você, você... Ah, meu Deus, ok, isso aí não é rápido demais, eu tenho que parar ele agora. But, mas, Kibble, você realmente gosta tanto assim de mim? Sabe, eu não quero uma relação baseada em mentiras. Meu Deus, oh, droga, vem, eu agora me sinto um pouco estranho. Essa não, eu, bebop! Eu não quero ouvir você dizer isso, eu... Eu não amo você de verdade, mas... Well... Eu sinto muito por ter passado a impressão errada. Eu não quero uma relação desonesta. Eu só achei que você seria a única pessoa a qual eu poderia pedir esse favor. Eu não poderia pedir isso para mais ninguém. Eu só quero que saiba isso. Eu sinto muito. É verdade mesmo, Kibble. Eu sinto muito. Eu deveria ter ouvido seus sentimentos melhor. Isso, ainda bem que ele não está afim de mim. Não. Não, eu não o culpo por ser ceticista. A minha abordagem também foi um pouco descuidada. Agora é óbvio que todo o sentimento que eu pus em um romance... O te deixou com completa decepção. Hey! Ei, eu não disse não. Ui! Sweet! Sweet, não! É sério? Ok. Eu não tenho planos para o futuro, mas... Eu sei que eu quero ajudar você, Kibble. Eu acho que eu já estaria em amarelo com você. Ai, meu Deus! Por que você disse isso? O que? Eu acho que meus sentimentos para você estão aumentando em uma velocidade exponencial. Pelo amor, você... Sweet, por que você disse aquilo? Por favor, diga mais palavras gentilas para mim. Eu não quero que essas sentimentos vá embora. Ah, Kibble! Não é exatamente assim que funciona! Isso é errado! Uh, não sou eu. É só que... Eu me enxergao por dizer coisas assim. Então, posso eu... Ah, claro! Minha mão? É! Eu não tenho muita experiência com amor, mas... Eu acho que eu não posso recusá-lo agora. É, assim... Eu quero ajudar ele... Bom, se é apenas isso, ok? Meu único problema é... Que ele é um robô! Eu, então, estendi minha mão ao Kibble e... Sua mão robótica segurou a minha. Ei! Kibble, isso é um aperto de mão... Pfff! Não! Droga! Ah, é verdade! Ah... Amantes não fazem isso! É diferente, não é? Ah... 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 Mas... Eu estou um pouco nervoso agora, então... Se importa se ficarmos assim um pouco mais... Apertando as mãos um do outro... Ah, mas que fofo! É claro! Claro que podemos ficar mais tempo juntos! Sua mão que... Me surpreendeu porque eu achava que estaria fria... Estava, na verdade, bem quente! Kibble, Kibble... Isso foi mais fofo do que eu estava esperando... Eu tenho que admitir... Eu gostei dessa parte com o Kibble... Mas é... Acabou! Legal! E agora? Quem será a próxima sortuda ou sortudo que vai ficar... Oh... Holy shit! Eu sou muito sortudo! Olá, Mio! Eu disse... Olá, Mio! Sempre que eu venho aqui, eu sou o ideal de alguém... Como se dividíssemos a mesma fantasia... A fantasia da Mio... Estou preparada para o absurdo que for... Ai, meu Deus! Ei, Chuit! Hã? Hã? O que foi? Eu tenho uma notícia fantástica... Que vai colocar um sorriso na sua cara! Ah... Ok... Eu já estou com um sorriso enorme... De uma bochecha a outra, mas... E já que nós somos amigos de infância... Você vai ficar sabendo de ainda mais detalhes! Ah... Então... É melhor você estar preparada... Porque isso é muito especial! Ok... Tá legal! Eu estou pronto! Pode falar! Então... Eu sou o amigo de infância dela nessa fantasia... Por isso que ela está sendo tão legal comigo... Eu deveria ser legal com ela também... Se eu não tomar cuidado, ela pode acabar acordando... Então... Quantas notícias... Ah... 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 O que foi? Por que ficou tão quieto de repente? Ah... 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 Eu... Você pode... Fazer o que quiser comigo... Se você quiser... Ah... O que? Eu posso o que? Why you? Você não me ouviu? Você é um baita de um babaca, sabia? Eu acabei de dizer que você pode fazer o que quiser com o meu copo, seu imbecil! Meu! Não, eu... Eu ouvi você, eu só... Eu só não tinha entendido... Eu queria evitar que os meus vizinhos ouvissem eu gritando isso... Por quê? É só que... Isso é muito de repente, sabe? Ai... É só porque eu... Queria agradecer você, Shuiichi... Me agradecer... Digo... Que recompensa seria melhor para um homem do que... Out of my way! Do que acabar com o meu corpo com toda a sua força, é o que eu estou dizendo! Meu Deus... Não... Eu vou só ignorar essa última parte... Ah... Então... Por que você quer me agradecer mesmo? O que foi isso? Ah... Você realmente não sabe... E você ainda se diz meu amigo de infância... Isso... Ah... Desculpa, eu... Eu realmente não sei... Por favor, não faça mais nada que tenha que me fazer dublar a sua voz de um jeito obsceno... Ah... Ainda é cedo de noite... Não ria, ok? Ah... Tá legal, eu não vou rir... Ah... Ah... Você não vai... Gritar comigo, né? Deixe-me! É claro que não! Não se preocupe! Ah... 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 Ok... Desde que nós éramos crianças, Shuiichi... Você tem que cuidar bastante de mim, sabe? Você segura minha mão pra onde quer que nós vamos... Está sempre ao meu lado, custa o que custar... E você... Faz isso comigo até hoje? Você é a única pessoa que parece entender como eu me comporto de verdade, Shuiichi... Entendo, então... Eu e ela somos bem próximos em sua fantasia... Ah... Se eu não tivesse você na minha vida... Eu provavelmente estaria ali no fundo do poço... Você... É a razão pela qual eu consigo levantar a minha cabeça e dizer que eu sou a super colegial inventora... E... E por isso eu queria agradecê-lo... Mas você disse que... Não precisava das minhas invenções... Então... Disse para eu usá-las para ajudar as pessoas... Foi por isso que... Eu não tinha mais nada para oferecer a você como agradecimento... Além de... Eu... Eu mesma... As sentenças que a Miu está falando... Cada vez mais deixa a cara dela mais vermelha... Ah... Isso... Não... Isso... É só uma desculpa... O que eu realmente quero é... Um bebê seu... O quê? Você quer um bebê, meu? Bem... Qual é o seu problema, seu imbecil? Qual é a dificuldade em entender isso, seu retardado? Com a minha beleza, cérebro e talento e a sua personalidade vencedora... Seria a receita perfeita para o nosso filho! Ha, 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 ha... Seria o melhor dos dois mundos! Ai, meu Deus! Juiz, você só aceita a sua chance! Finalmente! Nós só precisamos dar a essa criança a educação correta e... Ele vai estar pronto para a vida! Ai... Eu não sei se eu estou pronto para estar com o compromisso com você assim, mas... O que foi? Você vai arruinar os meus planos perfeitos para o nosso futuro? Ou... Ou será que... Você não... Quero esse futuro comigo? Não... É claro que não... Você não quer que eu seja sua filha, Shuiji? C... Porque você não me precisa? Não... Não... Não é claro que não! Meu Deus do céu meu! Não é isso! Não entendi nada! Claro que eu aceito! Eu aceito sim! Meu Deus! Não! Eu não quero que você me abandonasse também! Eu não vou te abandonar! Então nós... Nós temos que fazer um bebê... Sim, é certo! Sim, é isso! É isso! Você tem que ter certeza de que você não me abandone! Essa é a única maneira! Ok! Ok! Agora ela está um pouco desesperada demais! Ainda assim! É a sua chance! É... Realmente assim que ela se sente! É... Eu... Quero você... Eu... Quero você dentro de mim, Shuiji! Sim! É isso! Ok! É tudo bem, certo? Por favor! Por favor! Claro que não! Não há como eu poderia fazer isso! Juiz! Esse é o... Eu não acredito! Ok! Calma! 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 Espera um minuto! Não! Não brinca! Meu? É isso! Acabou! É isso! Ela fez ou... Ela fez ou não fez? Digo... Ela estava um pouco desesperada! Ela não precisava! Ela... Tem cérebro! É engraçada! É muito engraçada! É bonita! É... Ela não precisava! Sabe? Desse desespero, mas... Meu Deus do céu! Eu amo o Danganronpa!